Hoje pela manhã, uma operação do GAECO, visitou a sua empresa, ainda está essa operação ocorrendo. O que você desse um esclarecimento para a população de Estrolândia? Enfim, como é que você recebeu aí os agentes do GAECO? Eu recebi eles aí, estão de boa, eles estão mais bem educados aí, estão fazendo a parte deles aí. Eu estou apresentando a minha parte ainda, não estou devendo nada. As coisas, as licitações que eu participo, é legal, está tudo registrado, está no portal da transparência, vou aguardar o que vai acontecer aí. Houve apreensão de documentos, não? Não, os documentos eles vão levar, mas a maioria dos documentos vão levar. Bastante documentos para eles analisarem lá. Foram apresentadas algumas armas, alguma coisa, não foi aqui na sua empresa? Não, sim, foi, sim, teve as minhas armas, mas tudo tem documento. Eu sou cá, aqui também, tenho na Polícia Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto